Música Você conta da sua primeira experiência sexual? Ah é? É Foi horrível Aqui é mais um Blog Repórter e hoje nós estamos no Teatro Itália Junto com uma mulher de teatro, a Grace Gianluca Oi Grace Oi, tudo bom? Onde nós vamos passear? A gente... Ah, vamos pra vida, não? Vamos então Olha, pessoa que fuma fica sem ar Mas a pessoa que mora em São Paulo também fica sem ar E esse Teatro Itália, ele foi reformado agora? Foi reinaugurado, ele estava, ele estava, é um teatro que ficou, tem muita importância, muito grande para a história do Teatro São Paulo E ele ficou parado alguns anos e aí virou um teatro de dança e agora foi arrendado por um baiano produtor Por um paulistano que trabalha e por um carioca que são pessoas incrivelmente corajosas que meteram o peito O teatro é sempre por isso, né? É, de raça, né? É, claro que sim Uma obra de arte, um projeto de arte, ele tem um impacto de transformação ao seu entorno, entendeu? E não é, por exemplo, só com coragem que tu cria coisas novas Tem que ousar Mas você repete, né? Sim, pelo amor de Deus Eu sou meio inadequadinha, sempre fui inadequadinha Então eu nunca me identifiquei muito com as coisas Você acha que é porque a gente é um meio inadequado que a gente consegue fazer coisas diferentes? Eu não sei o que que é Então acho que isso é um ponto de partida Eu acho Quando a gente é meio, não é muito aceito, quando a gente é adolescente, assim, quando a gente transforma Sim Olha, bem-aventurados aqueles que são vítima de bullying Ah, eu acho também Bem-aventurados aqueles que não se enquadram, que não se encaixam de uma maneira frágil, sabe por quê? Porque todo artista é um inadequado Mas tem gente também que tem uma visão totalmente diferente Que a gente consegue construir um império, né? Com alguns arquitetos, por exemplo Ah, tem o meu preferido, a Taxo Jurado, que foi tão descomungado, que foi tão ridicularizado Foi tido como um cara brega e é um dos caras mais geniais que tem Agora, São Paulo E ele nem era arquiteto, né? Exatamente Ele fazia neon, né? É Mas sabe o que é São Paulo? É Eu não sei se todo mundo se dá conta disso É uma dádiva viver numa cidade com tantas possibilidades de visões de mundo E aí, o piso aqui é do Artigas? Não, eu não sabia Olha, eu nunca tinha visto esse piso É, foi ele que desenhou esses daqui, ó Nossa, que grande oportunidade Viu como São Paulo é uma cidade maravilhosa? Onde está sempre descobrindo alguma coisa Geralmente, quando eu passo aqui, eu estou assim na bolsa Olhamos lá Isso é muito bonito É maravilhoso Mas eles já eram aqui? Não, eles compraram e quando refizeram a praça, a paisagista fez isso Olha, eu gosto muito de São Paulo Olha essa porta Olha isso Esse é a Moreira Salles Esse daqui que é o prédio do Machado Aham O meu apartamento é espaçoso O meu não, é dos menores É dos menores Porque o prédio que eu moro O Artacho fez prédio para todos os tipos de família Com garagem, sem garagem Eu tinha uma garagem Com os apartamentos que tinha um garagem, que eram os maiores Tinha uma garagem por morador Ninguém podia imaginar que ia ter esse verão no automóvel, né? Que a cidade ia ser encurralada por um verão no automóvel Mas sabe o que é maravilhoso? Eu vou te fazer um negócio É... Às vezes Pra gente dar aquela virada Na vida É o momento certo É a hora É quando dá o clique A minha hora não é a tua Não é a dele Cada um tem seu momento Uma vez Eu tava, então, numa cidade anterior E uma menina veio E me abraçou Terminou o choro Me abraçou, chorou, chorou Olha, eu quero te contar uma coisa Eu comprei o DVD da Festa Sana Ganhei o DVD da Festa Sana E foi a única coisa que fez a minha mãe rir Depois de 5 anos de depressão Sabe? Que delícia! Isso é maravilhoso Por isso é bom ser esquisitinho De repente a gente pega no coração daquele que tá bem, está animado É muito bom isso O Grace Fala Eu vou te agradecer de participar do nosso programa Eu que te agradeço Eu quero dizer uma coisa Este é um programa original O Blog Repórter volta a semana que vem Tchau Tchau